Olá pessoal, hora de se informar sobre o que acontece na Uefes essa semana. Amanhã, terça-feira, acontece no auditório do módulo 1, às 9 horas, uma palestra sobre sofrimento psíquico na vida universitária. O palestrante é o médico-psiquiatra Marcelo Veras. Vale a pena participar. E atenção para o segundo debate com os candidatos a reitor e vice-reitor, que acontece também amanhã no auditório central, às 2h30. Não perca! As inscrições para o nono festival de sanfoneiros já estão abertas e vão até o dia 17 de abril. Os candidatos devem se inscrever presencialmente no prédio do Cuca. O formulário completo e o edital podem ser encontrados no site da Uefes. Boa sorte! Ainda em clima de eleição, a nossa TV preparou uma série especial com os candidatos à reitoria. A partir de hoje, os vídeos vão ao ar e seguem até o sábado. Fiquem ligados na nossa programação. Por hoje é só e não se esqueça de nos acompanhar na nossa página do Facebook e no Instagram. Até a próxima!